Olá, me chamo Bianca, e esse é o canal Minhas Séries Turcas. Hoje eu vim falar sobre uma série turca em português que me deixou completamente viciada e que eu tenho certeza que vocês vão amar também. De quem estamos fugindo? Da Netflix. Essa é uma produção turca baseada no livro homônimo de Peria Magden, que conta a história de Anne e Bambi, mãe e filha que vivem como fugitivas, escondendo um passado misterioso e deixando rastros por onde passam. Mas antes de começar, eu preciso da sua ajuda. Se você gosta de vídeos sobre séries turcas, por favor se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assim você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para você. E se você gostar deste vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Eu adoro saber a sua opinião. Saiba tudo após a vinheta. A série turca de Quem Estamos Fugindo da Netflix em português tem 7 episódios de cerca de 40 minutos cada e eu confesso que assisti tudo em um dia só. De tão envolvente que é a trama. A cada episódio, vamos descobrindo mais sobre o passado de Anne, uma mulher que parece ter uma personalidade complexa e perturbada, e que faz de tudo para proteger sua filha Bambi, uma adolescente inocente e curiosa, que começa a questionar as atitudes da mãe. O que mais me chamou a atenção na série foi a forma como ela retrata a relação entre mãe e filha, que é ao mesmo tempo amorosa e conflituosa. Anne e Bambi têm uma conexão muito forte, mas também vivem em constante tensão, pois não sabem em quem confiar e nem por quanto tempo podem ficar em um mesmo lugar. Elas se hospedam em hotéis de luxo e hotéis baratos, usam nomes falsos e disfarces, e tentam não chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Mas é claro que isso não é fácil, e elas acabam se envolvendo em situações perigosas e surpreendentes. A série também tem um elenco incrível, que dá vida aos personagens de forma muito convincente. A protagonista Anne é interpretada por Melissa Sozin, uma atriz premiada que já participou de filmes como Sono de Inverno e O Apocalipse do Amor. Ela consegue transmitir toda a complexidade e o mistério da personagem, que ora nos desperta simpatia, ora nos assusta com sua frieza. Já a filha Bambi é vivida pela estreante Eilu Tumbar, que faz sua primeira atuação na TV. Ela é uma grata surpresa, pois mostra muita naturalidade e carisma em seu papel. As duas têm uma ótima química em cena, e nos fazem torcer por elas. Além das duas protagonistas, a série turca também conta com outros atores talentosos, como Musa Uzumlar, Biran Tunka, Jessica Roquevardi e Ezyk Nazozegu. Eles interpretam personagens secundários que têm papel importante na trama, como policiais, parentes, amigos e inimigos das fugitivas. Todos eles contribuem para criar um clima de suspense e mistério na série. De quem estamos fugindo? É uma série que vale muito a pena assistir, pois tem uma história envolvente, personagens interessantes e um final surpreendente. Eu não vou dar spoilers aqui, mas posso dizer que eu fiquei chocada com o desfecho da série, que me fez repensar tudo o que eu tinha visto até então. Se você gosta de séries de suspense e drama, não perca essa série turca da Netflix. Eu garanto que você vai se apaixonar por Annie e Bambi, assim como eu. E vocês, já assistiram de quem estamos fugindo? O que acharam da série? Me contem nos comentários. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final. Clique para assistir. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas, se inscreva no canal. Ative as notificações. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas. Aquele abraço e até o próximo vídeo.